Acabei de encontrar aqui um território onde está cheio de herbívoros grandes, então é um problema pra gente porque eles podem criar ataques. Olha ali ó, tem alguns ceratopsides aqui dormindo, tem alguns outros ali que eu não sei identificar o que é exatamente. E também galera, tem uns herbívoros pequenos por aqui, não só os grandes. Eu até vou tomar água aqui, peraí, vou tomar um pouquinho de água aqui. Aí, só pra ficar 100%. E eu sei também que tem carnívoros, tipo um Velociraptor bem pequenininho, e a gente pode tentar pegar ele. Eu tô com fome agora, então vai ser bom a gente caçar pra não viver só a base de carcaça também, porque a gente tem uma dieta, né? Então vamos tentar encontrar aqui esse Velociraptor. Eu tinha visto ele dando a volta aqui, só tenho que cuidar pra não chegar muito próximo, porque senão eu tomo intimidação deles aqui. Olha ali ó, estão dormindo. Como eu falei, tem herbívoro pequeno também. Tinha um dormindo aqui embaixo, só que o cara desapareceu agora. Ele pode ter saído, me viu e saiu correndo. Tá, vou passar aqui, vamos lá. Eu sou um Tiranossauro Rex jovem, então a gente ainda tem muito pela frente o que viver. Tem uma carcaça ali ó, vamos descer correndo e pegar. Aí, cheguei aqui na carcaça, vamos se alimentar agora. Aí vou comer um pouquinho e depois a gente volta a caçar. Porque lembrando, a gente tem uma dieta, né? De carcaça e de caça. Não é só viver de carcaça aqui ó, gente. Aí pronto, eu vou comer só pra né, encher um pouquinho. E aí caso a gente demorar pra caçar, não vai ter tanto problema assim. Porque a gente vai tá cheio, né? E aí a gente não precisa se preocupar tanto. O planejamento estratégico ainda é útil. Galerinha, saca só esse imensidão aqui ó. Eu estava patrulhando aqui em volta e encontrei um ninho de Eurictodromeus. Olha só, olha que legal. Pena que a gente não pode entrar né, porque a gente é muito grande. E aquele herbívoro, aliás, que eu tinha visto antes, era um da mesma espécie. Então eu acredito que eles estejam morando por aqui na redondeza. E tem uma galeria de túneis sinistra aqui embaixo de mim. E acabei de escutar alguma coisa hein. Eu acho que tem gente morando aqui dentro. Ah, pena que a gente não pode entrar né. Vamos seguir viagem. Tem muito ainda que a gente andar. Acho que eu vou descer aqui até. Vamos deixar aqueles herbívoros gigantes ali atrás. E vamos seguir viagem. Vou descer aqui ó. Opa, só tem que cuidar pra não me quebrar todo aqui. Estão vendo ali no canto da tela? Tem um Velociraptor branco. Ele acabou correndo. Aqui ó. Ó, tá bem na minha frente. Peguei. Peguei. Aí. Aí. Ah, fugiu galera. Nossa, bem na minha frente ainda. Escapou. Ó. Caraca, ele saiu pulando velho. Aqui. Ó, o cara me ameaçou. Um pouco, um pouco. Ó. Aqui. Ah. Pra onde ele foi? Morde ele. Ué. Ah, nossa. Subiu aqui em cima. Ele tá me trolando galera. Tô sendo trollado. Olha. Ah. O cara tá brincando comigo. Aí ó. Ó, vou pegar ele aqui ó. Ele vai cair aqui assim. Cadê? Ó, pulou pra cá. Cadê ele? Ali. A galera tá me zoando ó. Foi embora. Mandar amizade. Aí pronto. Mandei amizade. E eu acho que a gente tem um outro problema aqui galera. Além de ser zoado aqui pelos dinossauros pequenos saltadores. Ah, a gente tá ilhado aqui nessa ilha. Então vai ser difícil a gente conseguir chegar no outro lado. Eu vou ter que atravessar todo esse mar e vocês sabem que é meio complicado. Dá pra gente fazer isso, mas torcer pra não encontrar... Caraca, me quebrei velho. Torcer pra não encontrar mosasauro. Olha só, tem uma carcassinha aqui. Não tinha visto. Vamos comer ela. Aí vamos ver. Ah, pronto. Agora a gente tá 100%. E eu vou ter que deitar pra me curar. Senão a gente vai se quebrar mais ainda aqui ó. Aqui no meio da floresta mesmo. Caraca, humilhado pelos bichos saltadores. Você tá passando vergonha até agora. Olha só quem é que tá me ameaçando de lá de cima. É o Seratopsídio. Eu tava descendo aqui pra atravessar. E o cara tá lá em cima me ameaçando. Só que ele parou agora. Vou mandar uma pra ele. Ó, ele gritou. Será que ele ficou bolado por eu estar caçando ali perto do território dele? Pode ser, né? Ó, mandei outro grito. O cara tá lá ó. E tem um orique bem do lado dele. Ele deve ter falado pro herbívoro. Não, ô. Tem um rexinho lá me atacando. Vai lá e ataca ele. Sorte que a gente já saiu. Eu tô muito ferido. Então, nem se eu quisesse eu ia conseguir lutar. Vou gritar de novo. Ó, mandei ameaça. E ele só tá olhando pra mim agora. Tá, vambora. Vamos sair correndo daqui. Vamos tentar atravessar. Olha ali o que que cruzou correndo, véi. Mandar amizade. Aí, mandei amizade. Tomara que ele não me ataque. Vamos lá. Vamos atravessar aqui. Nossa. Eu sou muito pequeno. Pelo que parece, embora seja grande aqui a travessia, eu acho que a gente vai conseguir sim. Não precisamos nos preocupar tanto. E é difícil um mosasauro ou um plesiosauro passar por aqui. Até porque é muito íngreme pra eles. Ó. Eu acho até que tá baixando a água. Que é bom pra nós. Já tô atravessando e eu acho que é um Wicked ali. Que tá deitado. Consegui sair da água agora. Tô dando a volta aqui na praia. Ele tá bem ali, ó. Cês viram? Eu acho que na verdade é um Mega Raptor. Só que ele é tão grande. Ó. Tá cruzando pra lá. Beleza. Ele tá comendo, eu acho que alguns cristais. Tá atacando alguma coisa, galera. Não sei o que ele tá atacando ali, ó. Enlouqueceu. Vamos sair correndo aqui antes que ele ataque a gente. Eu tô muito tenso, cara. Eu tô muito nervoso. Eu não acredito no que eu tô enxergando agora, galera. Eu acho que é um Plesiossauro terrestre. Não é possível. O cara ali, ó. Cês tão vendo? Parece uma tartaruga até no meio da floresta. Vamos tentar se aproximar dele. Olha aqui ele. Tadinho, galera. Manda amizade aqui, ó. Ó. Ele parece uma tartaruga. Ah, não, não. Não é um Plesiossauro. É um Quentro. É por isso que a gente não foi atacado na água, né? Os caras viraram tartaruga. Galera, tem um piteiro aqui, ó. Olha, bem ali em cima. Mandei amizade pra ele. É um filhotinho. O cara tá aqui em cima, ó. Vou passar do lado dele aqui. Ah, tadinho dele. Não dá mais uma amizade. Beleza. Vamos seguir viagem. E, pelo que parece, tem uma boate naquela caverna ali, ó. Ô, louco, véio. Olha só isso aqui. Cheguei aqui num santuário monstruoso. Caraca, um dinossauro com três cabeças. Sinistro. E eu tô sendo seguido pelo piteiro, eu acho. Porque eu escutei um barulhinho aqui atrás. Ó. Falei, galera? O cara tá me seguindo. E olha isso aqui, cara. Ô, louco. Vamos se alimentar desse cristal aqui. Ó. Peguei ele aqui, cara. Meu novo chapéu agora, ó. Respeita. Uma nova raça de Tarkatânio. Ó o piteirinho ali. E tô vendo já o Mega Raptor. Vou tentar caçar ele. E também tem um Godzilla dormindo aqui do lado. Ainda bem que tá dormindo. Ó o piteiro me ameaçando. Tô passando pra cá. Vamos ver, ó. Tô com fome, galera. Então vai ser bom a gente caçar esse Mega Raptor. Vamos lá. Ele tá embaixo aqui, ó. Desse Godzilla. Ali ele, ó. Ó. Vamos pegar, vamos pegar. Foi. Ó, vamos atrás, vamos atrás. Nossa. Tá cheio de bicho aqui. Ih, rapaz. Foi inteligente. Inteligente se enfiando no meio deles ali. Ai, galera. Vou ter que deixar. Porque se eu acordar esses Godzilla aí, eu tô ferrado. Covarde! Olha só o que que tá vindo na minha direção. Eu acho que é um Acro. Eu acho que é. Vou mandar ameaça pra ele. Ele parece ser um pouco maior que eu, mas eu tenho vantagem por ser tirando o Sarohax. Vamos ver. Ó, ele tá ali. Ele vai passar aqui do meu lado. Ah, ele não é tão pequeno. Olha só. Vou mandar ameaça pra ele de novo. Vamos dar uma mordida. O cara cruzou no silêncio, velho. Baixou a cabeça e o reto. Isso aí. Ah, não dá pra lutar com um cara assim, né, galera? É. Realmente. Parece que o Acro voltou aqui. E tem um Mega me mandando amizade. Vou mandar amizade pra ele. Aí, manda amizade. O cara tá pulando aqui. E tá passando um dragão. Olha ali a sombra. Tá passando um dragão aqui em cima. Ali, ó. Corinha, olha o tamanho dele. Credo, olha o tamanho daquele bicho. Nossa. Ó. O Acro foi pro outro lado. O Mega foi pro outro. E tem um dragão ali do outro lado. Caraca, olha o tamanho. Vou correr aqui pra mostrar pra vocês. Nossa, ele é muito grande. Olha isso. O cara tá desconfiado. Vou correr atrás dele. Ih, derrubei uma árvore aqui. Fugiu. Se foi o dragão. Vamos dar amizade. Calma aí, dragão. Vamos derrubar as árvores aqui, ó. Ei, beleza. Sai correndo aqui, derrubando tudo. Que monstro. Que isso. O cara tá aqui, ó. Ele acabou de se agachar ali, ó. E já me deu uma ameaça ainda. Ele veio correndo me ameaçando. Agora ele foi em pé. Tá passando aqui um piteira. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou ficar de olho ali no que ele vai fazer. E tem um piteira aqui do meu lado, ó. Vamos ver. Será que ele vai me atacar? Não sei, galera. Todo mundo nervoso aqui. Tô olhando em volta. O cara tá parado. Ele veio correndo, deu um grito, se abaixou. E agora ficou em pé parado olhando pra mim. Basicamente isso. Vamos ver. Mandei aqui uma ameaça. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele tá olhando pra mim agachado. Ó. Se virou. Ficou em pé. Vou pra cima, cara. Vou pra cima. Pode estar se afastando. Vamos ver, vamos ver. Ataca, atacar, atacar. Saiu correndo. Saiu correndo, velho. Ó. Ó. E aí? Bora, vamos morder, vamos morder. Ó, ele correndo. O problema é que, vocês podem olhar aqui, ó. Eu sou muito, muito fraco em relação à corrida. Eu não aguento muito tempo, infelizmente. E tá vindo um acro gigante ali do lado, ó. E o filhotinho, aquele que a gente disse oi antes. Tô chegando perto agora. Já deu uma corridinha. Agora, 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 agora. Morde. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Morde. Aí, eliminei. Boa. Aí, galera. Vou pegar a carcaça e ir embora agora. Mas, boa. A gente vai ficando... Ih. Ó o cara aqui. Mordeu, me mordeu. Ah, socorro. O cara veio roubar a minha carcaça. Morde ele, morde ele. Não! Fui eliminado. Caraca! Eu não considerei que esse acro ia me atacar, galera. Eu ia pegar a carcaça e ir embora, basicamente. Mas, bom. Pelo menos a gente vai ficando por aqui. Conseguimos eliminar um. Mas veio outro ali. De ataque de oportunidade. Conseguiu eliminar a gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado, divertido. Não se esqueçam aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom que eu posso acessar aqui o meu tiranossauro novamente. Mas, é isso aí. Valeu. A gente teve altas batalhas, altas aventuras. E conseguimos até encontrar répteis marinhos perambulando pela ilha. E também conseguimos fugir de alguns dinossauros maiores que nós, né? Mas conseguimos sobreviver por bastante tempo. E ainda lutamos, vencemos. E fomos ainda zoados pelo Velociraptor e também aquele Dromeus lá. Foi muito engraçado. E valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.